Chegou fevereiro, que delícia! Mês de muito sol, calor, praia, mas a vida não é só festa. Então, já marcou sua consulta no ginecologista? Câncer de mama acontece. Aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas! Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas!